Nós registramos e agradecemos as presenças dos membros do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas, diretores de centro, de faculdade, professores, funcionários, alunos e ex-alunos, integrantes da Sociedade Campineira de Educação e Instrução, do Colégio de Aplicação Pio XII, bem como representantes da comunidade. Sejam todos bem-vindos. Passamos agora aos trabalhos, lembrando que ao término das conferências, haverá participação da plateia exclusivamente pelo encaminhamento de questões escritas nos impressos entregues na antessala desse auditório. As perguntas podem ser entregues às recepcionistas que estarão nos corredores da plateia, durante ou imediatamente após o término da conferência. Serão encaminhadas aos conferencistas quatro questões. Nós passamos, então, à apresentação da mesa, composta pelo professor doutor Renato Kirchner, coordenador do Programa de Pós-Graduação Estrito Censo em Ciências da Religião e representante do Núcleo de Fé e Cultura, que irá apresentar os docentes convidados e acompanhá-los nos trabalhos que seguem. Professor doutor Ellerson Silva, docente da Faculdade de Ciências Sociais, e professor doutor Douglas Ferreira Barros, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, ambos da PUC Campinas, que juntos ministrarão a conferência Religião e Paz. Passo, então, a palavra ao professor doutor Renato Kirchner, que assume a coordenação dos trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer, em nome dos membros do Núcleo de Fé e Cultura, a honra de mediar esta mesa, nesta manhã, no âmbito do colóquio que se realiza. Agradeço aos alunos, particularmente, porque o Núcleo de Fé e Cultura, aos alunos, aos funcionários que nos acompanham, professores, porque o Núcleo de Fé e Cultura tem essa intenção de promover eventos onde nós possamos ter uma participação bastante direta, como a que se propõe. Eu, antes de mais nada, então, gostaria de lembrar, de saída, enquanto o Núcleo de Fé e Cultura é um órgão complementar da reitoria, se colocou alguns objetivos, e que me parece que vale a pena nós lembrarmos aqui. Fomentar o debate entre fé e cultura, junto às diversas áreas do conhecimento da universidade. promover o diálogo da teologia e do magistério da igreja com as ciências. Contribuir para a formação integral dos membros da comunidade universitária. Contribuir para a consolidação da identidade católica da universidade em diálogo com a sociedade. E, por fim, fomentar a reflexão sobre os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico, social e cultural, com ênfase na ética e tendo em vista a humanização da sociedade. Sem maiores outras considerações, eu gostaria muito rapidamente de, já que o sermoniário fez uma rápida apresentação dos dois expositores nesta manhã, com um título muito amplo, Religião e Paz, mas eles deram uns desdobramentos mais específicos, que eu gostaria, sem fazer interrupções posteriormente, então nós vamos ouvi-los na sequência, ao professor Ellerson da Silva inicialmente, e depois o professor Douglas Ferreira Barros. Mas os temas que eles propuseram mais específicos para este amplo tema, Religião e Paz, são os seguintes. Do professor Ellerson da Silva, Virtude e ação para uma ética de convivência. E o professor Douglas, Religião e promoção da paz, desafios na contemporaneidade. Então, isso posto, eu passo imediatamente a palavra ao professor Ellerson, nós vamos acompanhá-lo durante uma meia hora, mais ou menos. Eles têm umas falas preparadas, esperando ficar dentro de um tempo de meia hora, mais ou menos cada um. Ouvimos aos dois na sequência, e logo em seguida, então, conforme anunciado, nós vamos coletar as perguntas que provierem da plateia, e teremos a interação dos expositores com a plateia. Ok? Na ética nicomaqueia, Aristóteles define o verdadeiro estadista como aquele que tem por objetivo alcançar o bem e a felicidade humana, sem mencionar alguma reflexão que o engaje na promoção e na manutenção da paz. Dado que a felicidade acerta a atividade da alma, segundo a perfeita virtude, afirma Aristóteles no início da sua obra, a arte política deve se ocupar com a pesquisa da virtude humana, pois o estadista, que pretende tornar os cidadãos bons e obedientes à lei, se beneficiaria, para além da compreensão do corpo político, com o estudo da natureza, da alma humana, assim como quem vai curar os olhos de alguém, também deve conhecer, de certo modo, todo o corpo. A arete aristotélica é uma dupla virtude, moral e intelectual, sem as quais a perfeição humana não pode ser alcançada. Aristóteles analisa ambas recorrendo a duas palavras quase homônimas e com a mesma etimologia que ele denomina ethos. Primeiramente, a virtude moral, sendo inata, resulta do hábito, o ethos com epsilon significando literalmente caráter, com sentido de constância no agir que ocorre frequentemente, mas não sempre em decorrência do impulso de um desejo natural de onde deriva a palavra ética. A esse ethos, Aristóteles opõe um outro, com eta, denominando literalmente o domicílio dos homens e dos animais, sendo, portanto, um toponímico de lugar que designa aquele espaço segundo ou seguro em que habita o homem e o animal. Esse ethos como hábito se apresenta como um campo constitutivo dos usos, dos costumes, do estilo de vida, da ação repetitiva, como também daquele tipo de religiosidade que se produz por força da cultura. Certamente o caso da religião ateniense, em franco declínio durante o período clássico, marcado pela ascensão da democracia em Atenas, das artes em geral, centradas em um ideal estético-humanista, e, particularmente, o teatro de Sófocles, Hésquilo e Eurípides, assim como da filosofia antropológica de Sócrates, Platão e Aristóteles, os dois primeiros criticando tanto a poesia quanto a mitologia grega como forma de ensino dos jovens cidadãos da politéia. Para Aristóteles, adquirimos as virtudes tendo-as primeiramente exercitado, assim como as outras artes. O que é preciso aprender para fazer, isso aprendemos fazendo. Assim, todas as pessoas, sábias ou não, só adquirem as virtudes morais praticando-as. Mas a virtude moral sozinha é incapaz de produzir tanto a felicidade quanto uma cultura da paz. Uma paz, diga-se de passagem, que nem aparece no repertório das virtudes gerais listadas por Aristóteles. A segunda parte da pesquisa aristotélica, então, dedica-se ao estudo da outra virtude, a intelectual. Ao afirmar que a sua natureza tem gênese e aumento, em grande parte, pelo ensino, o logos, e por isso requer experiência e tempo da parte do agente, mais que a virtude moral, para se ativar no campo prático, Aristóteles reconhece implicitamente uma outra fonte de conhecimento que não decorre da educação, a intuição. Esse conhecimento intuitivo, que também permitiria ao agente fazer uma escolha, entretanto, é por ele rejeitado. Para Aristóteles, a única virtude intelectual que permite ao agente deliberar acerca do correto agir, mediado pela razão, o iúris, é a froneses, a virtude da prudência. Preocupado unicamente com conhecimento objetivo, a virtude prudencial, embora não execute qualquer ação, torna-se o critério racional para regular todas as outras virtudes. Assim, por meio da froneses, tornamos-nos potencialmente aptos para praticarmos atos voluntários e realizarmos escolhas deliberadas, tratadas no livro terceiro, parte 1 a 8, ao definirmos a coragem, a temperança, a generosidade, a magnificência, a magnanimidade, a virtude relativa à ambição e ao desapego, à tolerância, à polidez, à veracidade, à cortesia na diversão, ao pudor e mesmo a justiça, distinguindo-as de seus contrários. Assim, a capacidade de julgar previamente as ações virtuosas, em distinção das maliciosas, é uma tarefa da prudência e não da intuição subjetiva ou de uma prática moral estabelecida pelo hábito. Não é de se admirar, portanto, que o direito romano, influenciado pelos estoicos, e depois deles o direito inglês, tenha criado um conceito jurídico contrário aos costumes e, portanto, casuístico, no qual predomina a regra do precedente, designando o conjunto das decisões sobre as interpretações das leis feitas pelos tribunais de uma jurisdição, denominando jurisprudência, a jurisprudência. O conhecimento prudencial foi extremamente importante no que concerna os processos decisórios na isocracia ateniense, definida justamente como uma democracia deliberativa ou participativa. Aquele governo onde os cidadãos reunidos na Rágora e dotados de direitos iguais, quais sejam a isonomia, a isogoria e a isotimia, os três pilares da democracia moderna, decidiam acerca do destino da cidade-estado de Atenas, tendo em vista aquilo que Rousseau exploraria mais tarde em seu contrato social, o bem comum. Contudo, assim como a virtude moral não permite alcançar a verdadeira perfeição, a virtude intelectual baseada na prudência igualmente não permite a passagem do agente da potência ao ato. Em outras palavras, o que possibilita ao etos tornar-se ética, visando a felicidade como fim, e que já havia sido previamente anunciado por Aristóteles no início da sua investigação, é a perfeita virtude, que consiste em um agir racional mediado pela deliberação de tipo prudencial da parte de um agente moral. É assim que se pode compreender que a felicidade seja certa atividade da alma segundo a perfeita virtude. A felicidade é causa final, telos, quando o cidadão cumpre as leis da polis. Mas com adendo à definição, et den bio teleio, além disso, em uma vida completa, a felicidade pode igualmente constituir-se em meio. Neste sentido, a felicidade residiria não apenas na pessoa praticando a virtude cidadã como fim, mas igualmente como um meio moral para a realização de uma vida feliz. Não é por acaso que a palavra eu daimonia compõe-se de dois termos gregos, eu, bom, e daimon, o espírito, indicando que a felicidade é estado da alma virtuosa engajando-se na práxis da existência de uma vida prudente. O mais importante aqui, entretanto, consiste em inferir a superioridade da eu daimonia em relação a Irenes, a paz. Essa superioridade residiria no fato de que tanto para Aristóteles e depois dele Rousseau, a vida em comunidade se fundamenta no direito, e apenas em sociedade existe a possibilidade do ser humano tornar-se moral. Enquanto a felicidade, a eu daimonia é a atividade da alma segundo a perfeita virtude e, além disso, em uma vida completa, Irenes, uma das deusas das horas, personificava não apenas um período temporário e passageiro no mundo natural, a primavera, o ciclo natural das estações do ano, as colheitas, mas igualmente uma paz passageira no mundo social onde a reconciliação e a cooperação eram vistas com extrema raridade num campo internacional marcada pela normalidade e regularidade dos conflitos entre as cidades-estados gregas. Por essa razão, Irenes era cultuada com tal intensidade que, além de não receber sacrifícios cruentos dos gregos, era-lhe dedicado uma celebração anual em que toda a Grécia parava para comemorar o Dia da Paz Comum. Assim, há a poria entre nomos e anomia, entre a observância da lei relativa e estabelecida por convenção dependendo do artifício humano, mas capaz de garantir a felicidade do cidadão virtuoso da polis e a completa ausência de regulação jurídica no cenário internacional marcado pela regularidade dos conflitos e a recorrência da violência desse mesmo cidadão só poderia ser resolvida com a doutrina da guerra justa. A guerra sendo inevitável no campo internacional pela inexistência de um contrato social regulando este campo somente poderia ser justificada em caso de desforra de um direito ou em caso de autodefesa como escreveu Aristóteles na política. Contudo, a persistência da guerra e a não observância desses princípios levou as cidades gregas ao desaparecimento possibilitando a emergência do Império Macedônio. Nessa mesma linha de pensamento Santo Agostinho já no século IV depois de Cristo concebia em sua obra Cidade de Deus parte 19 e 12 que a paz só poderia ser alcançada a partir da vontade de cada um em encontrar a verdadeira posição na ordem hierárquica do mundo reconhecendo o emprego da violência bélica como meio para estabelecer e manter a paz. Mas coube aos romanos sem romper com a concepção aristotélica da guerra justa o entendimento de que a paz provém do Estado isto é de que a paz é ao mesmo tempo concessão e vontade estatal no que concerne o estabelecimento de segurança da estabilidade da ordem política como bem notou Dom Paulo Evaristo Arnes em sua reflexão intitulada A Paz e as Religiões Entre os romanos foi difícil chegar ao ideal expresso por tácito A todos seduziu a paz com a doçura da tranquilidade Custou a implantar-se o culto da paz entre os povos que aos poucos foram compondo a nação romana No entanto no ano 9 antes de Cristo erigiu-se o altar da paz augusta no próprio campo de Marte Deus da guerra por resolução do Senado Assim o governo imperial se tornou por isso mesmo a um tempo forte e popular acabando portanto os romanos por prestar a paz os mesmos atributos que prestavam a fortuna e a abundância representada pelo ramo de Oliveira e outros símbolos e passando às vezes a colocar nas mãos da paz a lança em seu corpo asas e sobre a cabeça louros mesmo no tempo em que a paz era mais uma garantia de posse do que um convite para a justiça a colaboração e a convivência ergueu-se o tempo da paz numa esplanada que ostentava o pomposo nome de fórum da paz muito embora viessem parar neste mesmo templo por ironia da história os despojos trazidos da conquista de Jerusalém assim em Roma a deusa grega Eirene se converteria em uma instituição de relativa a paz gerada pelas armas e pelo autoritarismo do império romano iniciada quando Otávio Augusto colocou termos guerras civis em 28 a.C. e durou até a morte do imperador Marco Aurélio em 180 d.C. pelas regiões onde se fixava os romanos exigiam dos povos sujeitados respeito e aceitação incondicional da soberania de Roma a chamada Pax Romana mas tiveram cuidado de tolerar as religiões dos povos sujeitados temendo a anomia social tão perigosa para a manutenção de uma paz artificial imposta aos dominados pelos dominadores nesse contexto ascensão do cristianismo como religião oficial do império romano do ocidente em franco declínio no século IV depois de Cristo marcou a predominância da ontoteologia sobre o nomos jurídico isto é da presença de um ser no mundo dotado de moral religiosa particularmente a cristã agindo em um espaço social percebido como corrupto a partir da interpretação da palavra a palavra de Deus a superioridade moral dos bárbaros cristãos foi criando uma nova ordem jurídica em substituição ao direito romano o direito canônico possibilitando o domínio da religião cristã no campo científico ético e político a ponto do poder espiritual subordinar completamente o poder temporal tornando-se católica ou universal a religião cristã passaria a regular a doxa opinião em assuntos teológicos criando a ortodoxia o correto pensar transformado em doutrina um conjunto de princípios servindo a criação de um sistema religioso impondo-se a toda cristandade feudal contudo a formação de um hábitus cultural católico até o século 14 não impediu a ambição de conquista dos poderes dispersos no medievo e os recorrentes conflitos entre as cidades estados e as monarquias europeias no século 15 nem a emergência de um ethos protestante lutando pela tolerância religiosa ao mesmo tempo em que foi estabelecendo na expressão de Weber laços de afinidade com o capitalismo incipiente que tanto contribuiu para o bem ou para o mal com o desencantamento do mundo feudal dessa forma a ciência política moderna nasceria no século 15 com Maquiavel visionando a emergência de um chefe do executivo capaz de unificar as cidades estados italianas pela força de um exército nacional e dotadas de um governo representativo antecipando em dois séculos a nova ordem jurídica que emergiria na Europa o estado nação moderno no espírito da corrente humanista que deslocava Deus do centro do universo para colocar em seu lugar o homem Maquiavel retoma o conselho de Aristóteles situando a arte política na investigação da psicologia humana mas rompe com a moral religiosa ao afirmar que o príncipe deveria agir mais por virtu uma forma de racionalidade em que o governante antecipa os acontecimentos imprevisíveis da história que poderiam sobreviver em seu principado a fim de conservá-lo do que por fortuna a indeterminabilidade dos resultados de um governo obtido pela oportunidade da sua conquista seguindo essa lógica de uma racionalidade instrumental mas sem desprezar as contribuições da religião no mundo político as revoluções burguesas na Europa foram erigindo uma nova ordem jurídica sobre os fundamentos erudidos do antigo regime o estado nação por meio do contrato social substituiu o soberano pelo cidadão soberano dotado de virtudes civis igualdade liberdade fraternidade e inventou nacionalismo uma identidade artificial unificada em torno de símbolos comuns bandeira no idioma assim como governo representativo e democrático com vocação secularizante de separação entre igreja e estado ao garantir direitos aos cidadãos primeiros civis no século 17 depois os políticos no século 18 e por fim os sociais no século 19 os estados nação foram paulatinamente diminuindo as assimetrias sociais passando a defender um estado providência welfare state assegurando a liberdade como meio para se atingir a igualdade como no caso anglo-americano ou a igualdade com fim que permite a liberdade como no caso francês porém no campo internacional a ausência de um contrato social novamente fazia reaparecer o paradoxo entre nomos jurídico no campo nacional e a anomia do sistema internacional a paz de oeste falha de 1648 que colocou o fim às guerras de religião na Europa não impediu a emergência de outros estados hegemônicos se lançando na corrida imperialista durante o século 17 e 18 mas ela foi fundamental para a primeira etapa no processo de autoafirmação dos estados nacionais esse período de dois séculos foi marcado por tantos conflitos internacionais que começava-se a falar de uma crise moral se abatendo sobre a Europa a fim de evitar a formação de estados hegemônicos no continente o sistema internacional passou a operar a partir do balance of power o equilíbrio de poder a fim de obstar alianças poderosas assim Inglaterra e Países Baixos impediram a reconstituição do império Augsburgo sobre a liderança francesa de Luís XIV foi nesse mesmo período que Richelieu teorizou a raison d'etat que preconizava não existirem referências para o comportamento do estado que não seu próprio interesse de segurança decorrem desse período duas reações distintas sobre a guerra a primeira apoiada na balança do poder via a guerra não como uma calamidade mas como um mecanismo de correção de desequilíbrios a guerra não seria condenável em si mas o problema seria regulá-la dar um limite a outra corrente via a guerra como um problema moral como falha do comportamento humano que seria superada quando as ações fossem iluminadas pela razão humana não é por acaso que nesta vertente moral racional se insere o trabalho pioneiro do AB de Saint-Pierre depois dele Rousseau e por fim Kant todos procurando os fundamentos para o estabelecimento de uma paz perpétua na Europa suas contribuições foram extremamente importantes no que concerne a criação de um sistema de segurança coletiva que surgiria em 48 com a criação da Organização das Nações Unidas motivada justamente pelo fracasso e sem pedir duas guerras mundiais no século 20 a balança do poder entretanto continuaria operacional nos dias de hoje mas o seu equilíbrio depende da não proliferação de armas nucleares o que muitos definiram paradoxalmente como um equilíbrio do terror os conflitos internacionais não cessaram com a criação de um sistema de segurança coletiva entre estado e nação mas certamente se modificaram depois do fim da ordem bipolar que dividiu o mundo em um bloco capitalista dominado pelos Estados Unidos e seus aliados de uma parte e pela União Soviética e seus satélites de outra parte com a terceira onda de redemocratização ocorrida no mundo ocidental a partir do final da década de 1980 o cientista político norte-americano Samuel Huntington teorizou de maneira visionária que os conflitos mundiais entre os estados nação seriam de mais e mais raros em seu lugar argumentava que os conflitos futuros teriam como eixo principal critérios culturais e religiosos como resultado daquilo que ele descreveu como choque de civilizações título da sua obra publicada em 1996 este último em reação inclusive a obra de Francis Fukuyama O Fim da História e O Último Homem publicado em 1992 Fukuyama argumentava que os direitos humanos a democracia liberal e a economia capitalista de livre mercado tornaram-se a única alternativa ideológica após o fim da Guerra Fria embora concordando com essa tese Huntington afirmou que a fonte fundamental de conflitos entre o novo mundo não seria principalmente nem ideológica nem tão pouco econômica mais cultural os estados-nação continuariam a ser os atores mais poderosos no cenário mundial mas os principais conflitos da política global ocorreriam entre países e grupos de diferentes civilizações reivindicando a sua identidade cultural o choque de civilizações portanto dominaria a política global a perspectiva avançada por Huntington explica o conflito entre o nomos jurídico e a anomia mas o situa no contexto da própria civilização ela diz respeito a liberação da religião de seu confinamento do nomos jurídico tendo como motor as reivindicações identitárias dentro de seu mundo cultural penso particularmente nos conflitos israelo-palestinenses no reaparecimento da ortodoxia na Rússia nas minorias muçulmanas nos Balcãs etc mas particularmente nos protestantismos de vertente pentecostal e neopentecostal na América Latina todos esses exemplos apontam para o fim do paradigma da modernidade no ocidente postulando que o avanço da ciência implicaria necessariamente no recuo e desaparecimento do fenômeno religioso no campo societal a partir dessas interpretações a título de conclusão podemos extrair pelo menos três tipos ideais das relações entre religião e ordenamento jurídico no mundo contemporâneo embora sejam modelos históricos são igualmente representativos de uma realidade socialmente construída e que pode nuançar a ação de atores confeccionais na cena política partidária reivindicando a sua identidade religiosa quais sejam primeiro o estado que se apoia sobre uma religião a fim de manter a sua hegemonia política segundo a religião que se apoia sobre o estado a fim de manter a sua hegemonia religiosa terceiro as religiões que concorrem entre si buscando obter o favor do estado quando a religião hegemônica deixa de apoiá-lo o primeiro tipo refere-se ao estado confessional esse modelo de ordenamento jurídico ou teocrático privilegia apenas uma religião sendo as outras apenas toleradas ou combatidas nele os conflitos religiosos podem ser mais agudos levando a sociedade a anomia caso a religião se ative no campo político o segundo tipo diz respeito a um modelo de separação entre igreja e estado de tipo restrito e aí se deve perguntar se é restrito não é laico mas existe esse modelo ainda que a laicidade seja garantida nos ordenamentos jurídicos ela se inscreve paradoxalmente de maneira restrita o estado reconhece em sua constituição a importância de uma religião em sua formação cultural privilegiando-a em detrimento das demais a isonomia deixa de ser garantida gerando anomia social caso o estado não reconheça as demais religiões como atores políticos o terceiro tipo aponta para um ordenamento jurídico em que o estado garante a laicidade em suas constituições sem privilegiar uma em particular embora de fato o faça esse modelo pode ser encontrado particularmente naqueles países latino-americanos mais religiosamente pluralistas como o Brasil em que as sociabilidades pentecostais rompendo com a cultura da margem social cresceram exponencialmente a ponto de conquistar o campo político partidário visando competir com a igreja na luta pelo reconhecimento e na busca de privilégios da parte do estado o que hoje se observa em toda a América Latina é a tentativa do pentecostalismo mais de tipo fundamentalista de estabelecer um estado multiconfessional impondo a moral religiosa na esfera pública sem maiores compromissos com a ampliação dos direitos humanos ou a democracia em todos os três casos poderíamos afirmar que o futuro da paz depende não mais da tolerância religiosa mas da convivência e do diálogo interreligiosos nesse sentido o cristianismo tem uma grande contribuição na tarefa de moldar o caráter e a alma do sujeito visando produzir uma ética centrada na praxis da convivência pacífica e feliz entre todos a paz como a felicidade são antes de tudo um estado de espírito que só quem é pleno delas pode engendrar uma ação visando a construção de um mundo melhor assim podemos compreender o que o místico Ângelo Silésios queria dizer quando afirmou que quem não cultiva um jardim no interior do seu coração jamais encontrará o paraíso sobre a terra obrigado então agradeço mais uma vez ao professor Ellerson da Silva esse maravilhoso retrospecto histórico partindo de Aristóteles passando por Agostinho Maquiavel Rousseau Kant chegando a um autor que muitos de nós já ouvimos falar o conhecemos um pouco melhor que o Fukuyama que tem uma tese sobre o fim da história enfim mas a proposta aqui mesmo é de nós ouvirmos os nossos expositores e a partir de perguntas nós possamos em seguida ter uma interação mais reflexiva a partir do tema religião e paz então nesse sentido já passo a palavra ao professor e colega de pesquisa Douglas bom dia a todos e a todas para mim um prazer enorme estar aqui eu gostaria antes de começar a minha apresentação fazer dois pequenos comentários a respeito da alegria de ter sido convidado pelo Fé e Cultura e trabalhar com um tema com o qual já venho pesquisando indiretamente há algum tempo e agradecer especialmente ao Renato aqui que me propôs esse desafio e eu fiz questão de colocar no título da minha exposição o tema do desafio porque eu acho que a relação entre religião e paz na contemporaneidade ele se coloca não como um problema resolvido um tema apenas a ser discutido mas como um desafio de fato a ser posto para cada um de nós todos nós os estados as pessoas individualmente segunda questão que eu gostaria de fazer constar é a alegria de receber os colegas do professor reitor da Universidade de Santa Esprit de Kastlik que se trata de uma universidade muito respeitada na região para nós uma alegria e ao mesmo tempo um fato de importância a ser notada porque esse tipo de relação é o que vai fortalecer a nossa identidade como universidade e as nossas relações no sentido de trocar conhecimento e trocar experiências em mundos que aparentemente são muito distantes mas que tem coisas muito em comum então e gostaria também de agradecer a presença de colega de colegas de vários colegas professores colaboradores da PUC alunos ex-alunos e também conhecidos aqui da comunidade eu trabalhei resolvi escolher o tema como desafio da relação entre paz e religião e eu digo isso porque em vários momentos da história nós podemos enumerar posicionamentos de tanto da religião católica quanto de outras religiões a favor da paz mas nós verificamos a emergência da guerra juntamente a esse tipo de posicionamento eu não vou enumerar aqui os vários exemplos históricos eu gostaria de me referir especificamente ao início da modernidade entre 1635 e 1676 quando na França se verificaram as guerras de religião parece ser um nome paradoxal guerras de religião elas foram assim são assim chamadas pelos historiadores e parece ser um oxímoro o que a gente chama em filosofia de um oxímoro dois nomes que se repelem parecem se repelir mas que de fato historicamente aconteceram aconteceram guerras de religião que devastaram a França por quase 80 anos e isso tornou por um certo tempo a aproximação entre paz e religião como algo que não se via tão claramente no horizonte mas uma série de historiadores e estudiosos do tema notaram um enorme esforço nesse período para digamos estabelecer esforço de quem? de filósofos de políticos de teólogos um esforço para restabelecer a relação entre religião e paz esses esforços duraram aproximadamente 60 anos e culminaram como o Ellison já falou anteriormente no século XVII já em 1630 1640 com assinatura de tratados que puseram fim a essas guerras esse evento não foi um evento vamos dizer sem importância porque eles determinaram aquilo que nós chamamos de início da modernidade no sentido de colocar para a modernidade a contemporaneidade uma série de problemas e temas que depois os filósofos teólogos e as religiões tiveram que responder entre eles a relação entre paz religião e os esforços da religião ou das religiões para a construção da paz eu não vou aqui tecer uma reflexão muito extensa sobre o tema da guerra eu poderia aqui fazer uma análise do texto do Thomas Hobbes que é um filósofo conhecido muitos de vocês o conhecem que faz uma análise sobre os motivos da gênese do nascimento da guerra esse é um tema muito interessante mas o que nos interessa aqui é de fato discutir a paz porque a guerra nós sabemos todos estão contra todos a perspectiva de orientação e das relações entre os homens ela é bastante negativa nós nos vemos mutuamente como inimigos não existe nenhum tipo de associação de empreendimento possível de comunidade a sociedade mesmo não é possível e nessa condição a experiência humana é propriamente uma experiência miserável e uma experiência bruta meu objetivo aqui muito rapidamente vai ser observar alguns pontos de conexão entre uma reflexão filosófica sobre a paz e um documento de orientação religiosa que é o compêndio da doutrina social da igreja muitos me perguntam alunos inclusive sobre a possibilidade da relação entre filosofia e documentos religiosos ou documentos da igreja ou documentos doutrinários e eu digo que essa relação ela não só é possível como ela esse exercício intelectual é muitas vezes um exercício saudável e indicado para uma boa reflexão a respeito de temas contemporâneos e de problemas contemporâneos eu sigo aqui então uma indicação metodológica do então Kardel Hatzinger e posteriormente Papa Bento XVI num livrinho de um diálogo que ele fez com Habermas filósofo alemão segundo a qual nota do Kardel Hatzinger naquele momento a filosofia na sua autonomia mas estabelecendo diálogo com a fé e com a igreja com a sua também autonomia podem produzir efeitos muito produtivos para a contemporaneidade e para os desafios da contemporaneidade então um primeiro assunto primeiro tema partindo desse digamos ponto de vista desse ponto de partida metodológico eu gostaria então de fazer estabelecer o que seria aqui do ponto de vista filosófico a condenação da guerra como que nós podemos condenar de um ponto de vista não exclusivamente histórico o que é mais fácil entre aspas mais fácil mas é mais palpável a nós mas fazer uma condenação de um ponto de vista teórico que elementos nós temos para condenar a guerra interessa então recorrer ao compêndio da doutrina social da igreja na sua versão de 2004 e eu gostaria de citar aqui três parágrafos nesse momento da minha fala parágrafo 497 498 e 499 são os três parágrafos que sustentam a tese de que a guerra é a falência da paz ou seja quando nós tratamos da guerra nós não estamos tratando de algo de nada positivo esse posicionamento é um posicionamento muito distinto de outros que nós vimos historicamente segundo o qual a guerra é um meio para atingir fins que seriam moralmente justificáveis então nós poderíamos pensar como que isso é possível né ora fazer a guerra para atingir fins moralmente justificáveis seria fazer a guerra para pacificar um povo fazer a guerra para atingir fins que nós elegemos como superiores esse compêndio na edição de 2004 e posterior ele condena essa ideia de que a guerra é um meio para atingir fins sejam eles moralmente superiores ou moralmente elegíveis aquilo que nós elegemos como bom o bem o justo etc segundo o documento em nenhuma hipótese a guerra pode ser um meio para atingir um fim moralmente valioso ou justificável a guerra eu cito o documento no parágrafo 497 é ao fim e ao cabo a falência de todo o autêntico humanismo a guerra é sempre uma derrota da humanidade é interessante esse posicionamento porque trata-se de um posicionamento terminativo ou seja não existe espaço para qualquer avaliação positiva acerca da guerra porque a guerra não antecipa qualquer situação em que possa trazer benefício aos homens na guerra tudo se perde geram-se mais e mais conflitos e toda e qualquer chance de vida é posta sob ameaça constante ao condenar a tese de que a guerra seja um meio para se atingir fins moralmente justificáveis o que sob outra perspectiva tornaria a guerra um expediente moralmente justificável ou seja nós teríamos aí elementos para justificar fazer a guerra o documento da igreja elimina qualquer consideração ou possibilidade de consideração positiva acerca desse ato não por outro motivo o documento ressalta a importância de instrumentos estatais como organizações governamentais internacionais e regionais ou organizações não governamentais também internacionais e regionais para a instauração recíproca da confiança entre estados e povos em situação de animosidade assim como é condenável a guerra então são inaceitáveis os elementos que o conduzem as populações ao conflito então parte-se de uma análise de que a guerra não é um evento que acontece sem razões muito objetivas concretas palpáveis e essa condenação é uma condenação que se estende então uma avaliação negativa se estende aos motivos porque estados populações produzem a guerra então no parágrafo 498 o documento destaca que as causas e conflitos bélicos estão vinculadas a situações eu cito estruturais de injustiça de miséria de exploração sobre as quais é necessário intervir com o objetivo de removê-las então note-se que há uma mudança radical na perspectiva do movimento em relação a avaliar quais são os objetivos a ser atacados quando nós temos a situação de guerra os objetivos a ser atacados não é um suposto inimigo não é a possibilidade de que a guerra produza resultados moralmente superiores mas o que se deve criticar e o que se deve remover o termo é esse usado no compêndio são as situações de injustiça de miséria e de exploração por quê? porque entende-se que contemporaneamente são esses elementos que produzem as condições que vão gestar guerras entre estados tanto guerras entre estados quanto guerras entre povos e populações estou dizendo isso porque pelo documento do Hutchinson eu citaria ele aqui mas não vou citar extensamente de 1996 ele dizia que a possibilidade de guerras entre estados entre estados isso não é um evento que pode mais acontecer e a guerra da Síria ela se mostrou digamos um contra exemplo a essa tese nós temos lá não um evento como de disputa entre estados Síria e outros inimigos mas vários estados com interesses naquela região que utilizam a Síria como um meio para atingir outros fins e os estados mais evidentes são de um lado a Rússia e de outro lado os Estados Unidos a Síria foi tomada como dizer vamos dizer assim como um pretexto para a realização de fins que não são os fins mais nobres possíveis então o documento da igreja esse documento do compêndio ele condena radicalmente esse tipo de postura portanto o que nos parece o que me parece mais interessante no documento é que as diretrizes governamentais e dos das instituições governamentais e não para ultrapassar essa situação de elementos que produzem a guerra está exatamente em não se promove a paz sem promover o desenvolvimento cito o documento o outro nome da paz é desenvolvimento no sentido muito concreto como existe a responsabilidade coletiva de evitar a guerra do mesmo modo a responsabilidade coletiva de promover o desenvolvimento o que se entende por desenvolvimento justiça e de um certo ponto de vista cessar as condições de produção da miséria da exploração e da desigualdade essa orientação é uma orientação extremamente importante do ponto de vista de se pensar concretamente que elementos ou partir de que princípio se condena a guerra e isso é muito importante porque é muito interessante nós observarmos que a guerra se produz em regiões que não necessariamente são aquelas em que se experimenta a guerra as regiões em que geralmente se experimenta a guerra na contemporaneidade são regiões onde se verifica miséria exploração e todos os tipos de desigualdade já as regiões onde são produzidos os meios os instrumentos e o discurso sobre a guerra estão fora desses lugares são geralmente potências países onde se verificam condições de igualdade de justiça de não exploração mas exatamente nesses lugares são lugares onde se produzem os meios e os instrumentos onde a guerra de fato vai se efetuar por isso que atacar as condições de produção da guerra produzir o desenvolvimento e cessar as condições de injustiça devem ser atos que se produzem onde de fato ocorrem as situações de guerra então vamos dizer qual relação isso teria com a filosofia eu citaria aqui para não me estender muito no argumento vou pular um pouco da reflexão a respeito um texto de um filósofo alemão chamado Kant que muitos já conhecem já ouviram falar que é um texto em que o Kant diz o seguinte olha não se deve considerar válido nenhum tratado de paz que se tenha feito com reserva secreta de elementos e instrumentos para uma guerra futura ou seja mais ou menos o que Kant está dizendo é o seguinte todo e qualquer discurso todo e qualquer tratado que tenha uma reserva ou seja uma abertura para uma guerra futura ele é de antemão condenado em sintonia com o compêndio da igreja quaisquer situações onde se reproduzam desigualdades misérias e exploração são situações que dão abertura ao acontecimento da guerra e como tal devem ser condenados então é interessante que um documento da igreja ele possui uma estreita sintonia com a tese do Kant um filósofo que defende isso num texto num tratado que é um tratado considerado um projeto para o futuro para uma ideia de humanidade que viva em paz no futuro o tratado tem por título a paz perpétua bom fazendo então terminando aqui a minha muito rápida condenação da guerra eu gostaria de passar para um outro ponto que é como se faz a construção da paz como pensar isso e eu menciono isso retomando a discussão do século 16 ou 17 na França a respeito dos esforços filosóficos políticos e teológicos para a formulação de alternativas para a construção da paz há um historiador com o qual eu trabalhei muito na época que escrevi meu doutorado que é esse aqui Oliver Christine e o Christine ele estudou bastante as guerras de religião ele diz o seguinte olha quando nós tratamos desse assunto promover a paz a partir seja da religião seja de outros instrumentos que nós possuímos com vistas a superação de desentendimentos discórdia exploração etc é como se nós estivéssemos fazendo o esforço para enfrentar uma derrota a observação dele parece ser extremamente negativa e negativa em relação ao nosso tema em relação entre paz e religião mas não é a postura do Christine é a de dizer o seguinte olha nós temos que contratar esse tema não deslegitimar os esforços mas um pouco reduzir as nossas expectativas em relação ao que é preciso fazer e a que objetivos a que alvos nós vamos atingir porque quando nós realizamos essas ações no âmbito dos estados a aproximação entre religião política com o objetivo de realizar a paz não é um trabalho impossível mas é um trabalho muito difícil e é um trabalho que se faz com um esforço continuado se nós observarmos então o compêndio da doutrina social da igreja de 2008 ou seja o Christine está fazendo uma análise projetando a sua análise sobre um evento que aconteceu no século XVI na Europa mas se nós observamos o compêndio que é um documento da igreja que se volta para a contemporaneidade para o presente nós observamos que se trata de uma defesa legítima no compêndio nós encontramos uma defesa legítima das organizações internacionais e regionais capazes de restabelecer as relações de confiança como eu disse anteriormente então diz o documento eu vou citar ipsis literis ao pé da letra é lícito esperar que os homens por meio de encontros e negociações ou seja os esforços eles são necessários que esses encontros eles sejam os homens venham conhecer melhor os laços em comuns da natureza que os unem e assim possam compreender a beleza de uma das mais profundas exigências da natureza humana a de que reine entre eles os seus respectivos povos não o temor mas o amor um amor que antes de tudo leve os homens a uma colaboração leal multiforme portadora de inúmeros bens cito fecho a citação eu gostaria de fazer um pequeno comentário veja-se que o documento apresenta referência indireta não é nome não ela é indireta ao filósofo Thomas Hobbes quando observa será a atmosfera reinante em atitudes de guerra qual é a atmosfera que se observa os homens vivem constantemente temendo uns aos outros o temor e o medo é a atmosfera que reina nas guerras o objetivo então das instituições com vistas à paz é justamente o restabelecimento de um outro tipo de afeto o amor em que se conduzem que os homens conduzem as suas ações para a colaboração ou seja é preciso desmontar vamos dizer assim o medo o temor como o afeto reinante nas relações entre as pessoas e estabelecer o que? a possibilidade da colaboração relações de lealdade e confiança mútua o compêndio não estabelece um modelo específico para que isso aconteça isso é muito interessante porque nós poderíamos pensar então o modelo da PAC seria um modelo restrito a determinadas condições poderíamos dizer até são as condições estabelecidas pela própria igreja mas não é isso que acontece o próprio documento diz olha não existe um modelo específico único para o restabelecimento desse tipo de amor de afeto colaborativo ele é multiforme porque denota a abertura para diferentes tipos de solução diferentes tipos de arranjos institucionais diferentes tipos de acordos e ações coletivas entre povos diferentes entre perspectivas de mundos diferentes entre olhares diferentes a respeito de interesses que possam ser comuns bom gostaria aqui então de fazer uma outra observação a respeito dessa relação entre religião e paz passando de lado agora deixando de lado as instituições gostaria de me voltar para um aspecto que é muito pessoal e diz respeito a relação entre moral guerra ou moral e paz quando eu digo moral aqui eu digo especificamente me refiro especificamente as ações que cada um de nós faz no dia a dia e aos princípios que vão orientar essas ações então quando nós deslocamos a investigação sobre a relação entre religião e paz da esfera das instituições para o campo das escolhas individuais novamente notamos uma aproximação importante entre outro texto do filósofo Kant e o documento da igreja Kant num outro texto chamado fundamentação da metafísica dos costumes ele declara que o ser humano é um fim em si mesmo é um fim cuja existência tem em si mesma um valor absoluto Kant está dizendo o seguinte olha em qualquer ação que nós façamos que nós cometamos em qualquer dos nossos atos nós não podemos tomar um semelhante um indivíduo que está ao nosso lado um semelhante de qualquer lugar do mundo algum igual a nós como um meio para atingir fins que nos satisfaçam ou seja tomar um outro indivíduo um outro homem uma outra mulher qualquer um de nós como um meio para atingir interesses que são particulares é um ato racionalmente condenável e moralmente condenável é um ato que é condenável sob todos os aspectos que nós possamos pensar em termos kantianos é um ato condenável moralmente em todos os aspectos que nós podemos pensar segundo a perspectiva kantiana ora então quando eu quero dizer uma perspectiva que tenha cunho moral eu quero dizer que o ser humano não pode ser tratado como um meio para um fim que tipo de ações tal como avaliei acima no início da minha fala eu estava dizendo para vocês olha a condenação que o compêndio faz a guerra é de que a guerra não pode ser de espécie nenhuma de forma nenhuma um meio para se atingir um fim esse documento ele está tomando exatamente o raciocínio kantiano segundo o qual tomar o ser humano como meio para atingir fins que são particulares é moralmente condenável assim como é moralmente condenável do ponto de vista particular do ponto de vista pessoal é condenado do ponto de vista dos estados e do ponto de vista dos estados que decidem a respeito da paz e da guerra então é muito interessante porque o documento do Kant ele dialoga ou eu não sei não estudei a respeito dos critérios filosóficos utilizados para a elaboração do documento mas é muito interessante como elementos que aparecem no texto do Kant que é um filósofo eles aparecem também de uma forma muito mais digamos incisiva e consistente no texto do documento da igreja se nós observarmos por exemplo os parágrafos 494 e 495 nós vamos notar que a paz é um valor e um valor moral diz o documento eu vou ler ipsis literis a paz não é simplesmente a ausência de guerra e tampouco um equilíbrio estável entre forças adversárias a paz se funda numa correta concepção de pessoa humana o que seria isso? uma concepção moral da pessoa humana e exige a edificação de uma ordem segundo a justiça e a caridade o que significa essa ordem segundo a justiça aquela ordem segundo a qual eu não trato nenhum ser humano como um meio para atingir um fim que é particular eu trato todos os seres humanos como fins em si mesmos e posso tratá-los e tenho que tratá-los e devo tratá-los como fins em si mesmos segundo um critério de justiça a paz então ela se funda na correta compreensão da moral da pessoa humana e eu cito novamente o documento ela é entendida em sentido amplo com respeito ao equilíbrio de todas as dimensões da pessoa humana e não na pessoa humana como sendo um meio para que eu possa atingir um fim a paz é um perigo quando o homem não é reconhecido quando ao homem não é reconhecido aquilo que lhe é devido enquanto homem quando não é respeitada a sua dignidade quando a convivência não é orientada em direção ao bem comum aquilo que eu disse para vocês tomar o homem como um fim em si mesmo para a construção de uma sociedade pacífica termina o documento e para o desenvolvimento integral dos indivíduos povos e nações resulta essencial a defesa e a promoção dos direitos humanos poderia citar aqui outros textos do compêndio mas gostaria de ir para o final da minha exposição destacando três desafios como então partindo da relação entre filosofia e um documento da igreja da relação muito próxima entre esses dois digamos planos reflexivos a respeito da guerra e da paz três desafios que se colocam contemporaneamente um deles observando a partir da palestra de ontem do professor padre Jorge Obeica em que ele fazia reflexão a respeito dos maronitas dos católicos cristãos católicos maronitas como minorias no oriente ele se referia especificamente ao Líbano mas nós podemos estender isso ao oriente porque na Síria também há ou havia não sei como está a situação atualmente os maronitas três desafios se colocam um deles é talvez necessário fazer a crítica da tolerância da ideia de tolerância isso é uma provocação a vocês inclusive a mim por que fazer a crítica da ideia de tolerância porque a tolerância comporta um quê de distanciamento em relação ao outro que é inegociável quando eu tolero alguém significa o seguinte eu digo olha tem um fulano ali que tem umas coisas esquisitas uns comportamentos ele acredita em umas coisas que tudo bem eu acho inegociável partilhar disso eu não gosto disso mas eu tolero vamos dizer assim portanto a tolerância ela comporta um certo grau de animosidade um certo grau de insuportável no outro que eu considero algo insuportável no outro e é por isso que eu tolero talvez seja o momento em que nós devamos fazer a crítica da tolerância a crítica de que é preciso ir além da tolerância a tolerância não é suficiente para produzir uma paz efetiva tal como diz o compêndio da igreja é preciso fazer nascer um tipo de ação conjunta entre diferentes entre populações diferentes povos diferentes que produz a justiça e nesse sentido o segundo desafio seria promover um tipo de convivência com os diferentes na sua integridade que é aquilo que o professor o Baker disse ontem ora não é possível pensarmos no oriente que os católicos maronitas sejam assimiláveis ao islamismo e nem o contrário que os muçulmanos e os islâmicos sejam de alguma forma em algum momento da história assimiláveis ao catolicismo maronita partir desse pressuposto é considerar o outro como um inferior e que de algum modo o outro tem que se adaptar às minhas condições e à minha visão de mundo talvez o maior desafio e ele usa o desafio partindo da sua visão de minoria porque ele fazia uma espécie de condenação dessa posição de ter que de observar a minoria como assimilável à maioria como um chamado nosso à posição do seguinte é preciso aprender a conviver com o outro diferente de nós na sua integridade não na integridade minha que percebo essa relação a partir da visão de uma maioria que deve em algum momento assimilar a minoria mas observar o outro como minoria na sua integridade naquilo que ele é propriamente ele naquilo que o faz ser diferente de mim e naquilo que o torna embora diferente de mim alguém que pode comigo produzir a paz e um certo tipo de convivência saudável e possível e a outra é a ideia de que a paz nunca é uma construção feita entre iguais entre iguais a paz está estabelecida é muito difícil nós pensarmos que a paz se estabeleça entre aqueles que pensam de forma igual entre aqueles que pensam de forma comum a paz se faz e é um desafio entre os que pensam e são e tem visões de mundo diferentes então esse é o grande desafio e assumir isso ou seja não se fará a paz quando nós tivermos uma única visão de mundo só se faz a paz quando nós consideramos as diferenças e apesar das diferenças seremos capazes de propiciar uma vida possível em comum então após esses três desafios lançados a vocês eu termino agradeço a paciência e a atenção de vocês agradeço aos colegas aqui por estarem conosco comigo aqui ouvindo e agradeço também gostaria de falar fazer um agradecimento especial ao Edvaldo meu colega e mestre num certo sentido com quem eu dialoguei longamente antes de organizar essa apresentação para vocês então muito obrigado e estou aberto às questões agradeço Obrigada.